Música O veterano Terabula critica a capacidade do Ministério do Saúde, Tambaca de Lourão, é uma contínua mate e o Hospital Nacional. Segundo a Né, cidadão Neinhat, Mac Mate, Dalaida e Hospital Nacional, a situação de veteranos Terabula, que ne bihanessa a família, que se mantém embalo, lamenta no critica o Ministério do Saúde, a tua dia setor saúdi, também ikus ikus necada loron em a mate e o Hospital Nacional, que se rua baletem. Mate, a unha moça mate, neba, e a unha subrina, a unha fetfong, se lhane, maia dili mate, lori faliba, neba, e a baukau mate, o hula saia faliba, tamai da ne, a unha fali, iha, o hospital gido, galderas, ne, de hangover de elas, prara, o hospital, nane e não há de o hospital, e aí, na mesma coisa, E a Biba, né, veteranos nem mais crítica, deputado Sira, e a Parlamento Nacional, no russo, deputado Sira, atual fiscalização do hospital Sira, onde a repouvo Sira, nem a problema, atualmente, o governo, também, o ministério, nem a problema. O parlamento, oposição, tanto o governo, não vai ver se for o governo, ou se for o governo. Sira, tem todo o povo, não é? O povo que ele vai fazer no parlamento. Não vai ter todos os governos, não vai ter. Agora, as instituições, onde as pessoas, as pessoas, as pessoas, como elas, não vão ter o governo, não vão ter o governo. Se ela, o ruas, não vai ter o governo, ou não vai ter o governo. O governo, não vai ter o governo. O governo, não vai ter o governo. O assunto, né, esse dia me tenta, confirma o portavoz do Ministério da Saúde, Vidal de Jesus Lopes, mas bem até tem que atacar, nem se dá o simo informação. Antes de nós, os veteranos, né, questionam o Ministério da Saúde, e o problema falta em Moro, nem bem obrigado pessoal de saúde, fora receita, para a paciente, seira só se é Moro e a clínica privada. Dito Silva, Santinha de Jesus, Xe-Men.